Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro delicioso, literalmente delicioso, A Fantástica Fábrica de Chocolate de Roald Dahl, que conta a história do maior chocolateiro de todos os tempos, Willy Wonka. É fabulosa, a história é muito interessante, mexe com a nossa imaginação, porque, imagina só, é o sonho de toda criança, já pensou, você entra em uma fábrica de chocolate, você olha assim, é chocolate para tudo quanto é lugar, doces, que delícia, é o sonho de toda criança, e não é uma fábrica qualquer, gente, é uma fábrica mágica, maravilhosa, uma fábrica assim, onde o chocolate, ele desce ali através de uma cachoeira, é um rio ali de chocolate, do mais puro chocolate, e, ah, é, nossa, é assim, é, dá asas à imaginação, é ótimo, imagina só, você quer um doce, um chiclete que nunca acaba, que nunca gasta o sabor, e, enfim, é muito bom, gente, mexe com a imaginação das crianças. E eu gosto muito, inclusive, por causa do filme, né, daquele filme icônico com o Gene Wilder, e eu acho que ele foi o melhor William Wonka de todos, apesar que teve depois o filme com o Johnny Depp, é igualmente maravilhoso, eu gosto demais também do Johnny Depp, eu já vou logo falando aí as diferenças entre o filme, os filmes e o livro. Especificamente no filme do Johnny Depp, que lá é bem mais desenvolvida essa questão do passado do Wonka, no livro a gente não tem isso não, né, esse passado de que ele, ah, ele era filho do dentista e não sei o que, não é, isso não é desenvolvido aqui não. E no que diz respeito ao filme do Gene Wilder, e isso não tem no filme do Johnny Depp, não tem, mas no filme do Gene Wilder, se vocês vão lembrar, tem aquele, tem um homem que é uma espécie de espião, e que depois que cada criança abre e recebe ali o seu ticket dourado, seu bilhetinho dourado, ele chega lá no ouvidinho da criança lá, como que se dizendo, ah, você me passa a receita quando eu chegar lá, enfim, e no fim a gente descobre que aquilo tudo era combinado ali com o próprio Wonka, enfim, esse negócio aí desse espião aí, pra testar as crianças, né, isso não existe no livro, não existe, tá. Mas uma coisa legal que existe no livro, e eu não imaginei, é que existe a canção dos Umpa Lumpas, eles cantam também, ou seja, a música, né, que nem os Umpa Lumpas cantam, né, nos dois filmes ali, aqui há também musiquinhas, né, eles entram cantando, é muito interessante também isso daí. Então, são essas pequenas diferenças aí. Então, vamos direto à história, né, gente. É a história de um menino muito pobre, chamado Charlie Bucket, e a gente vai descobrir, e eu creio que, principalmente aqui no livro, eu acho que isso é muito mais, ah, eu acho que é mais forte, sabe, ah, esse desenvolvimento aí do Charlie, o sofrimento dele antes, né, antes dele conhecer o Wonka, antes dele entrar na fábrica, o quanto ele era triste, o quanto a vida deles era triste, o quanto os avós eram tristes, e a sua única alegria ali era o Charlie, né, ou seja, eles eram avózinhos velhinhos, doentinhos, né, que ele morava com os avós, os avós paternos e maternos, então eram quatro velhinhos ali dividindo a cama, e todos muito tristinhos, pobres, e o Charlie era a única alegria daquela família. Olha aqui, a gente tem aqui os velhinhos, né, temos os avózinhos, mas aqui vai ficar tão, tão bem definido, aqui, ó, aqui estão apresentando os personagens, né, o pai, a mãe, o Charlie, a casinha, o quanto ela é simples, o quanto ela é humilde, e, de fato, aqui a gente vai ver o quanto eles eram pobres, mas pobres mesmo, assim, eles não podiam comprar nem sequer comida de qualidade, eles comiam, lavavam lá uma sopinha, lavavam uma sopinha ali de repolho, era repolho quase todo dia, porque era o que dava pra comprar, o pai trabalhava, ele trabalhava, isso sim tem no filme, né, o pai trabalhava em uma fábrica ali de pasta de dente, porém, não era o suficiente pra aquelas tantas pessoas assim na família, digamos, né, eram os quatro velhinhos, o pai, a mãe e o Charlie, então, assim, era, ficava pesado pra ele, ele ganhava pouquinho e não dava pra alimentar aquela família toda, então, ele passava realmente necessidade, verdadeiramente necessidade, aqui vai dizer que ele chegava a ficar magrinho, ele era magrinho, branquelo, magrinho, fraquinho, e tem uma gente que me cortou o coração, que ele tinha que andar para ir à escola, e que um dia ele percebeu que, já que ele tava com tanta fome, assim, quanto mais devagar ele chegasse, andasse, pra não gastar energia, não sentir tanta fome, vejam vocês, pra não sentir tanta fome, ele não fazia esforço, ele andava devagarzinho, pra, sabe, pra chegar lá, não chegar lá cansado, ou com fome, ou então, sei lá, pra enganar a fome, ele chegou a essa conclusão, de não fazer esforço, que quando ele andava devagarzinho, né, parece que ele sentia menos fome, gente, pra vocês verem, é de cortar o coração, é de cortar o coração, então, aqui é muito mais, a gente vendo, assim, a gente vai entrar na família, então, toda essa primeira parte aqui, a gente entra na família do Charlie, que são muito pobres, mas, assim, tem um ao outro, são, são pessoas de bom coração, que se amam, que se apoiam, apesar de tudo, estão sempre juntos, mas, assim, dá uma dorzinha, ver a situação do Charlie, a família do Charlie, e aqui no livro, isso é muito mais, muito mais, forte, né, a pobreza da família, e o Charlie era criança, né, gente, e criança ama o quê? Chocolate, ele amava chocolate, né, era tudo que ele mais gostava na vida, e ele não, já não se alimentava bem, já não comia bem, a única vez que ele podia comer chocolate em um ano, era no seu aniversário, onde a família, veja bem, durante o ano todo, guardava centavinho, centavinho, guardava ali, para poder comprar um chocolatinho por ano, para ele, e ele, então, né, no seu aniversário, comia aquele chocolate, e tudo mais, era uma delícia, e era uma tortura, porque a fábrica do Wonka, era do lado da casa dele, então, todo dia que ele ia para a escola, ele passava por ali, ele sentia o cheiro de chocolate, quando não passava ali pelas lojas, não é, pelas lojas de doce, e via aquele monte de chocolate aí, pelo vidro, e só olhando, e não poder comer, gente, é cruel, é cruel, e a fábrica do lado da casa, imagina só, uma fábrica soltando aquele cheiro de chocolate o dia todo, gente, coitada dessa criança, meu Deus, um dia, então, o avô do Charlie vai contar, essa história para ele, porque aquela fábrica, né, do chocolate, que ele tanto amava, tinha uma, uma história, assim, meio sombria, por trás, né, que, aí o avô dele conta, que há muitos, muitos anos atrás, o William Monka, não é, era um grande chocolateiro, era um mestre dos chocolates, ele fazia doces, que você nem imagina, então, ele conta, que cada, cada doce é excêntrico, né, só que, ele foi sendo roubado, as ideias dele foram sendo roubadas, e ele percebeu, que tinha, que tinha espiões ali dentro, percebeu, que tinha gente ruim, trabalhando ali no meio dele, então, sabe, ele despediu todo mundo, fechou a fábrica, e disse, acabou, porque eu estou perdendo dinheiro, estão roubando as minhas ideias, e eu não quero mais ninguém, fechou a fábrica, pouco tempo depois, algum tempo depois, estava tudo fechado, tudo acabado, de repente, a fábrica voltou a funcionar, pelo menos, pelo menos, eles viam que, caminhões, entravam, e saíam, saia chocolate de lá, mas ninguém entrava, havia fumaça, né, pela chaminés, ou seja, a fábrica estava funcionando, só que, desde então, ninguém nunca entrou lá, ninguém sabe quem trabalha lá, ninguém nunca viu, ninguém nem conhece, e, enfim, era um mistério, era um segredo, mas sei que os melhores doces, continuavam saindo dessa fábrica, e, foi essa história que o avô contou, para o Charlie, e um belo dia, então, Charlie, passando por aquela fábrica, fechada, né, só, ele só conseguia, sabia que tinha gente lá, sabia que tinha, estava funcionando, que tinha aquele cheiro maravilhoso, aquela fumaça, saindo ali pela chaminé, porém, ele nada podia fazer, um belo dia, então, gente, aparece uma notícia no jornal, de que, a, o Willy Wonka, então, teve uma ideia, de fazer uma espécie de concurso, e colocou, escondeu, cinco bilhetes dourados, em alguns de seus chocolates, e essas cinco crianças, que encontrassem esse bilhete dourado, teriam direito a um dia, nessa maravilhosa fábrica, de chocolates, então, foi uma correria, uma correria mundial, e tem toda uma situação ali, o Chai, as crianças vão, vão aparecendo, os ganhadores, né, o Augustus Clup, um deles foi o Clup, que era um, um menino bem gordinho, um menino guloso, depois, a gente descobre que a Veroca Sal, também, uma menina super mimada, ela ganhou também, a Violet, a Taclete, e também, o Miguel TV, né, aquele que chama de Miguel mesmo, o Miguel TV, que só se importa em assistir televisão, é um pré-adolescente revoltadinho, e, enfim, e, então, quando o Charlie foi vendo ali os noticiários, quatro bilhetes, um bilhete, dois bilhetes, três bilhetes, quatro bilhetes, faltava só mais um, ele disse, já era, eu não tenho mais chance, ah, o avô disse, mas o seu aniversário é amanhã, é, mas, enfim, né, já era, não, não perca a fé, fizeram aquela cerimônia, deram o dinheiro pro Charlie, ele comprou o chocolatinho dele, quando ele foi abrir, nada, ah, mas não se preocupe, ele dividiu o chocolate com todo mundo, disse, eu não tô triste, não se preocupem, já era, acabou, até que, no dia seguinte, ele encontra um dinheirinho na rua, como esse dinheirinho, ele vai, ele compra uma barra de chocolate, come todinha, também não tem nada, ele pede mais uma, que eu digo, deu pra comprar outra, e nessa barra de chocolate, então, ele abre, até porque, além de tudo, ele estava esfomeado, estava morrendo de fome, quando ele abre, ah, essa outra barra, veja bem, ah, eis que ele encontra, numa barra wonka, tchan, 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 o seu famoso bilhete dourado, gente, aquilo foi uma alegria, foi uma alegria, ai, que maravilha, gente, e aí, eu também tenho meu bilhete dourado, olha só, assinado pelo próprio William Onka, né, aí, diz aqui, olha, do senhor William Onka, eu aperto a sua mão, amigavelmente, e agora, eu te convido, para entrar em minha loja, em minha fábrica, e ser o meu convidado, por um dia inteirinho, você vai ver tudo, o que tiver pra ver, e depois disso, você vai ganhar algo, que vai além, de sua imaginação, você pode trazer, um membro da sua família, para cuidar de você, até mais, no William Onka, então, aqui tem toda uma mensagenzinha, do William, o ticket dourado, o dia, a hora, e, enfim, olha só que interessante, e aqui a minha barra, né, gente, de chocolate Onka, então, é claro, o, 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 nosso querido Charlie, vai ficar super feliz, vai pular de alegria, e não somente ele, mas também, adivinha só, os avós, os avós, que era o avô, principalmente o avô, que era fraquinho, velhinho já, ele vai dar um pulo da cama, e vai começar a dançar, de felicidade, de alegria, vai dizer, iupi, vai pular, e eles vão dançar, e vão fazer uma festa, tão grande ali, para o Charlie, que ele conseguiu realmente ali, o seu bilhete dourado, e no dia então, marcado, eles então, ali, decidem, definem que, quem vai levar, o Charlie, quem vai acompanhá-lo, é o vovô, o vovô Joe, que ele se sente muito bem, não, eu estou bem, eles que viviam deitados, porque eram tão velhinhos, tão doentinhos, e também porque comiam tão pouquinho, não, eu estou bem, eu estou maravilhosamente bem, eu estou me sentindo jovem, eu posso andar, eu posso pular, eu posso correr, eu vou acompanhar o Charlie, então, o vovô, acompanha o Charlie, o vovô José, então, eis que eles chegam, no dia marcado, na hora marcada, ali nessa fábrica, são recebidos pelo Willy Wonka, que vai apresentá-los, né, o Willy Wonka é excêntrico, ele tem um chapelão, um bastão, e ele é muito engraçado, né, e aí a gente vai ter toda aquela situação, que a gente já sabe, né, todas as crianças, uma por uma, o Augustus Clouty vai cair ali, no Rio de Chocolate, depois nós vamos ter a Violet, que ela vai, que masca o chiclete direto, né, ela vai comer uma balinha lá, e vai se inchar, Opa-lumpos, Opa-lumpas ali vão ajudar em todas essas situações, depois nós vamos ter a Veruca, que ela vai querer ali um dos esquilos, né, olha só que interessante, né, os esquilos que o Monka contratou, por quê? Eles são excelentes abridores de nozes, né, eles sabem quando uma noz tá boa, só batendo nela assim, se ela estiver oca ou não, né, eles têm lá o jeito deles de saber, se uma noz é boa ou não, se não for boa, eles nem se dão o trabalho de abrir, e eles têm muita habilidade, muita facilidade de abrir a noz, sem quebrar, então por isso o Monka contratou justamente esquilos, e a Veruca vai querer um, e ela vai entrar, ela vai querer pegar um bichinho, enfim, e ela vai ser jogada ali no buraco, pra onde vão as nozes ruins, e enfim, é muito engraçado, é muito divertido. Nike TV, então, ele vai ser, flutuado em mil pedacinhos, né, quando chegar naquela parte, naquela, na parte da fábrica ali, onde o Monka, vai mostrar que ele, agora ele quer, passar, imagina só, você está assistindo na televisão, um chocolate, né, um comercial do Monka, e aí o comercial diz assim, Monka, o melhor chocolate do mundo, mais delicioso, e tudo mais, se você não acredite, então pegue, aí você estende a mão, você consegue pegar uma barrinha, amostra ali de chocolate, eu falo, nossa, imagine que sensacional, né, que revolução, e o Mike TV vai dizer, cara, você é louco, você inventou um negócio, você inventou um teletransportador, e você quer usar isso para vender chocolate, você é louco, você acaba de inventar a maior, né, a maior descoberta do mundo, eu vou ser a primeira pessoa transmitida pela televisão, então o Mike vai lá, entra lá no aparelho, e o Monka diz, não, 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 não é bem assim que funciona, e, enfim, e o Mike é transmitido então para a televisão, e volta lá pequenininho, os pais conseguem pegar ele lá da TV, só que ele é pequeno, né, eu falei, ó, eu disse que tudo que é transmitido, né, voa, flutua com mil pedacinhos, e ele chega na televisão, só que ele é menor, né, eu avisei, mas você não me obedeceu, enfim, muitas coisas interessantes acontecem, tudo é claro, tem a sua moral, tudo, tudo tem a sua moral, a questão da obediência, tudo ali foi um teste justamente para descobrir, achar, né, a criança melhor, mais obediente, e, enfim, no final das contas só sobra o Charlie, e o Willian então diz para ele, abre o jogo e conta, esse era um plano meu, para poder, para poder justamente escolher alguém, para quem eu possa dar a minha fábrica, ensinar os meus segredos, e que eu possa confiar plenamente, eu acredito que eu confio em você, eu posso confiar em você, pode vir morar aqui, com toda a sua família, e você vai ser um grande chocolateiro, você vai ser o meu sucessor, ai, que maravilha, que fofo, e o Charlie então, nossa, tem a sua vida transformada, tem toda a sua vida transformada, e é um diálogo muito bonito, é um diálogo muito fofo ali, entre o Unkra, e o Charlie, então, é muito gostoso gente, e os filmes são bem, são os filmes, cada um dos dois, tanto o mais antigo ali, mais antigo do Jane Wyder, quanto o do Johnny Depp, ambos são fiéis até, cada um tem a sua visão, né, do Johnny Depp um pouco mais sombrio, como na verdade, no livro aqui, a intenção é essa mesmo, eu acho que o Unkra, ele é um pouco mais sombrio, ele é um pouco mais misterioso, de jeito que o Depp fez mesmo, sabe, embora o jeito malucão ali, excêntrico do Jane Wyder, gente, é icônico, é maravilhoso, eu amo os dois, né, mas assim, tem essa diferença, essa pegada aí, né, e vale a pena dizer aqui, já que eu tô falando aqui, comentando sobre o livro, a gente tem que falar que esse livro, ele foi, tem sido, né, em alguns momentos até, criticado, cancelado, por essa questão aí, tem palavras, ele vai usar palavras ali, principalmente com relação ao Augusto Scupe, né, que ele é gordão, e que não sei o que, sabe, essas palavras consideradas ofensivas, e tudo mais, vai falar da gordura do Clupe, Lupe, né, na verdade, tantas coisas ali, a questão do, dos animaizinhos, né, dele ter ali, gente, nada a ver, né, dele ter esquilos ali, pra criar, pra poder abrir as nozes, ele tem uma vaca que dá leite, leite batido, essa vaca, gente, leite batido não é creme de leite, e aí ele vê, e aí ele vê umas crianças, e aí ele vê os funcionários lá, os umpa-lumpas, batendo na vaca, com chicote, chicoteando a vaquinha lá, por que que eles estão chicoteando a vaquinha? É pra ela da, da leite batido, leite batido, na verdade não é, é leite, creme de leite, pra ela dar creme de leite, creme de leite é wipe's milk, ou seja, né, o wipe de chicotear, de bater, né, pra vaca poder dar leite, pra ela poder dar creme de leite, na verdade, né, então, então tem umas coisas assim, ah, e aí eles implicaram por causa dessas coisinhas, assim, a própria questão do zumpa-lumpa, né, que, esses zumpa-lumpa, quem são, né, já que ele despediu todos os funcionários, então ele só reabriu a fábrica, porque ele descobriu esses bichinhos aí, chamados zumpa-lumpa, esse polvinho aí, e colocou eles pra trabalhar, como se fosse uma espécie de escravidão, como se ele estivesse ali abusando ali, da força de trabalho dos zumpa-lumpas, que os zumpa-lumpas ali, eles praticamente adoravam, em Deus usavam o cacau, ou seja, ele pegou ali força escrava, que trabalhavam ali, simplesmente por cacau, por chocolate, por prazer ali de comer cacau, tipo, abusando ali, da força de trabalho dos zumpa-lumpas, sabe, um monte de coisinha assim, gente, mas é uma obra, é uma história, não me implicava a obra, né, mas a verdade é que ela foi cancelada, por causa dessas questõezinhas aí, né, o pessoal pegou no pé, por causa dessas questões, gente, mas nada a ver, nada a ver, enfim, é uma obra muito boa, vale a pena ler, é uma obra que mexe realmente com o nosso imaginário, principalmente as crianças, né, essa questão do doce, do chocolate, e é tão gostoso, a narrativa é gostosa, principalmente quando a gente chega na segunda metade, que as coisas começam a ficar mais felizes e coloridas, né, porque antes a gente só vê a tristeza, a pobreza ali do Charlie, mas quando a gente entra na fábrica, que é tudo tão bem narrado, você sente ali o gostinho, o cheirinho do chocolate, você consegue visualizar as cenas, os doces, é tudo muito bom, é tudo muito bem narrado, acho que é por isso que esse livro é tão bom, mexe tanto com a imaginação, e tem uma história muito legal, e que no fundo tem sim, um fundo ali, pra você aprender, tem sim uma moral, né, que você pode aprender, né, principalmente essa questão da obediência, de ser uma pessoa boa, paciente, e tudo mais, né, assim como o Charlie foi paciente, um dia a hora dele chegou, ele foi uma pessoa boa, um menino de bom coração, bem educado, e tudo mais, então, tem muita liçãozinha de moral aqui, cada uma das crianças aqui representam alguma coisa, então, obviamente, são seres caricatos, né, são seres ali, personagens ali caricatos, né, que representam alguma coisa, eles querem mostrar alguma coisa, querem passar alguma mensagem, né, porque todos eles ali são muito caricatos mesmo, imagina, o Augustus é um menino gordão, que só come chocolate, e quando ele vê o rio, ele vai beber o chocolate ali do rio, e cai, é meio óbvio, né, porque, enfim, e cada criança ali vai ser tentada, digamos assim, tentada, em alguma área ali, onde ela tem uma determinada fraqueza, olha que interessante, né, então, então é isso, é um livro muito bom, é um livro interessante, divertidíssimo, vai, é uma obra interessante, pra você passar, assim, uma tarde lendo, e é gostoso, é delicioso, literalmente, delicioso, com bastinho de chocolate, muito boa essa história, do Monka, que tá, assim, na nossa imaginação, né, faz parte da nossa imaginação, da nossa infância, enfim, quem dera existir, se o Monka, né, é muito bom, muito interessante, espero que vocês tenham gostado, de mais uma resenha, eu particularmente, gostei muito dessa história, mimimi a parte, eu não me importo, mas a história é ótima, é excelente, vale a pena você ler, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. a próxima.